Vamos começar com o Série A do Campeonato Brasileiro, então. Em uma partida atrasada da 18ª rodada, o Figueirense enfrentou o Fluminense no Rio de Janeiro e não conseguiu somar pontos. Vamos ver. Em Edson Passos, Gustavo Scarpa colocou o Fluminense na frente. Renato Chaves aproveitou o rebote e ampliou para o Flu. O Figueirense reagiu no segundo tempo com esse golaço de Carlos Alberto, 2 a 1. Nirley, de cabeça, empatou o jogo. Mas Magno Alves, também de cabeça, garantiu os três pontos ao time carioca. Fluminense 3, Figueirense 2. No fim da partida, após um gol anulado do Figueirense, Carlos Alberto bateu boca com o técnico do Flu, Lever Kup. E precisou ser acalmado pelos colegas de time.